GeForce Now está atualizando as suas placas gráficas para RTX 4080 e novas tecnologias chegando aos automóveis graças às placas da NVIDIA além do GeForce Now também está chegando nativamente a alguns veículos, algumas marcas de veículos eu vou falar tudo isso nesse vídeo aqui que é sobre a SES 2023 a NVIDIA está participando da SES 2023 e trouxe várias dessas novidades que eu vou explicar para vocês agora então se você puder deixar o like para dar aquela fortalecida no canal se inscrever para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá bom, estamos aqui no site da NVIDIA onde eles destacaram as informações que eles trouxeram na SES 2023 e a primeira informação que temos aqui então é a NVIDIA trazendo o RTX 4080 para o GeForce Now então eles trabalhavam com a 3080 e agora estão fazendo o upgrade dessas placas de vídeo para a 4080 no plano prioritário lá do GeForce Now, prioritário RTX do GeForce Now americano para o Brasil infelizmente não vai ser possível porque o GeForce Now brasileiro que é operado pela Abia não tem esses planos atualmente, pode ser que futuramente eles implantem mas atualmente eles não têm esses planos então aqui eles destacam que essa placa de vídeo RTX 4080 é alimentada pela arquitetura NVIDIA ADA Lovelace os SuperPods GeForce Now RTX 4080 atualizados fornecerão mais de 64 teraflops de potência gráfica para um usuário individual o que é mais de 5 vezes a de um Xbox Series X e quase 1,75 vezes em relação aos SuperPods da geração anterior, da 3080 aqui eles informam que essa assinatura do GeForce Now Ultimate vai elevar o nível dos jogos em nuvem aproximando mais do que nunca uma experiência de jogo local e o destaque também para o streaming de até 240 quadros por segundo ou seja, 240 FPS saindo direto do streaming do GeForce Now mesmo você vai conseguir jogar em 240 FPS claro que se o jogo também permitir se o jogo permitir chegar a esses quadros por segundo e também com o Ray Tracing ativado e DLSS 3 e agora com essa nova placa também tem a adição do NVIDIA Reflex que faz o GeForce Now atingir a latência de clique para o pixel abaixo de 40 milissegundos então muito baixo a latência com o NVIDIA Reflex aí aqui uma informação então para quem já tem hoje o plano RTX 3080 então os membros atuais do plano GeForce Now RTX 3080 serão atualizados imediatamente para assinaturas Ultimate e estarão entre os primeiros a experimentar todos os benefícios do desempenho da GeForce RTX 4080 na nuvem quando os servidores começarem a ser lançados no final desse mês no final de janeiro agora então eles querem dizer que eles estão atualizando também a nomenclatura do plano que agora se chama Ultimate e não mais RTX 3080 antes ele levava o nome da placa de vídeo agora ele leva o nome Ultimate e também futuramente eles podem atualizar as placas de vídeo sem precisar trocar o nome do plano e interessante então para quem tem o plano que vai ser atualizado você vai ter, se você mora nos Estados Unidos ou utiliza VPN para conectar no GeForce Now com esse plano que é o plano mais caro da NVIDIA você vai receber também essa placa você vai receber a placa no GeForce Now, não em casa vai receber a placa RTX 4080 aqui outra informação também sobre o FPS e o RTX o modo NVIDIA Reflex 240 FPS traz a tecnologia de ritmo de quadros para nuvem o que ajuda a simplificar a execução de simulação de jogo renderização e codificação no servidor quando emparelhado com o monitor NVIDIA G5 o GeForce Now variará ou irá variar a taxa de streaming para o cliente pela primeira vez fornecendo atualizações de quadros suaves e instantâneas para telas de clientes em jogos habilitados para reflex reduzindo ainda mais a latência total não sei quais monitores atualmente tem essa compatibilidade com o NVIDIA G5 mas é importante dar uma pesquisada aí no Google as tecnologias RTX da próxima geração que estão chegando no plano GeForce Now Ultimate incluem rastreamento de raio completo e DLSS 3 que foram introduzidas com o lançamento da série GeForce RTX 40 eles oferecem belos gráficos de qualidade sinematográfica e usam IA para manter as taxas de quadros suaves além de tudo isso também eles adicionaram nos jogos 4K um upgrade de 60 fps para 120 fps ou 120 quadros por segundo e também dão suporte a monitores ultra-wide comenta aí o que você achou então dessa adição, dessa atualização para os planos americanos do GeForce Now onde já existia esse plano RTX 3080 e agora o upgrade para a placa 4080 possibilitando aí chegar a 240 fps nos jogos principalmente jogos de fps mesmo você vai poder chegar aí a 240 fps e no ano passado, na SES do ano passado a NVIDIA divulgou no começo do ano também que chegariam lá o GeForce Now chegaria para as TVs Samsung na metade do ano chegaram então são anúncios bem interessantes que são mais atuais mesmo eles anunciam e logo em pouco tempo é implementado e aqui então outro anúncio da NVIDIA na SES 2023 se chama NVIDIA Drive e ele traz tecnologias para dentro dos carros incluindo o GeForce Now também e algumas montadoras inclusive já anunciaram suporte ao sistema aos chips porque na verdade também é um chip da NVIDIA que é implantado nos sistemas dos carros para ter esse suporte e aí o comunicado então a IA está se estendendo ainda mais no veículo à medida que a tecnologia de direção autônoma se torna mais prevalente com a plataforma NVIDIA Drive as montadoras podem projetar e implementar recursos internos inteligentes para surpreender e encantar continuamente os clientes tudo começa com a arquitetura de computação a recém-lançada plataforma NVIDIA Drive Tor unifica funções tradicionalmente distribuídas em veículos incluindo cluster digital, info-entretenimento, estacionamento e direção assistida para maior eficiência do desenvolvimento e interação de software mais rápida atualmente, principalmente aqui no Brasil que é mais desatualizado em questão de tecnologia você vê ali o painel do carro tem um sistema funcionando nele o kit multimídia tem outro sistema funcionando nele e muitas vezes eles nem se comunicam e aí o que eles estão dizendo aqui então que esse sistema NVIDIA Drive e o chip NVIDIA Drive vai centralizar tudo e tendo essa conexão entre todos os sistemas incluindo até o painel do carro o NVIDIA Drive Concierge construído sobre a pilha de software Drive EX executa uma variedade de recursos de segurança e conveniência incluindo monitoramento de motorista e ocupante assistentes digitais e visualização de veículos autônomos as montadoras podem se beneficiar das soluções de data center da NVIDIA mesmo que não estejam usando a plataforma NVIDIA Drive com a tecnologia de nuvem os veículos podem transmitir o serviço de jogos em nuvem da NVIDIA GeForce Now sem nenhum equipamento especial várias ferramentas da NVIDIA para auxiliar os desenvolvedores e as montadoras a trazer tecnologias novas tecnologias para os carros incluindo o GeForce Now em si eles falam também de uma tecnologia NVIDIA Omniverse que serve para criar então aplicativos metaverso focado no interior dos veículos e aí podem utilizar até os óculos de realidade virtual e tudo mais para projetar interiores de veículos comenta o que você achou dessas novas tecnologias focadas em veículos eu acho muito interessante eu acho que pode revolucionar o mercado de veículos em si porque a gente vê por exemplo nos Estados Unidos o Tesla que é um carro elétrico que se popularizou muito lá e você vê toda aquela integração dos sistemas tem até jogos que você pode instalar lá dentro mas não só isso tem muita funcionalidade integração com sensores e tudo mais dentro do Tesla e me parece que a NVIDIA está tentando fazer isso mais de uma forma ao invés de fazer para uma marca só no caso do Tesla fazer isso se multiplicar para várias outras montadoras que tiver interesse ainda falando sobre o GeForce Now em veículos porque ali era aquela informação mais do sistema em si da NVIDIA criado para veículos e agora é sobre o GeForce Now então o GeForce Now chegando nos veículos vamos ver quais montadoras que estão querendo entrar nesse mercado querendo colocar o GeForce Now nos seus veículos então eles colocaram aqui na SES de hoje a NVIDIA anunciou que o serviço de jogos em nuvem NVIDIA GeForce Now chegará aos carros sem nenhum equipamento especial necessário a Hyundai Motor Group, a BYD e Polestar já são membros do ecossistema NVIDIA Drive e são as primeiras montadoras a trabalhar com NVIDIA para fornecer o GeForce Now em seus veículos aqui eles explicam como que pode funcionar então motoristas e passageiros do banco da frente podem acessar jogos enquanto estacionam ou carregam e os do banco de trás podem jogar a qualquer momento na estrada eles destacam que a Hyundai que abriga as marcas Hyundai, Kia e Genesis apresenta o Infotimate NVIDIA Drive em toda a sua linha então pode ser que no Brasil também venha ter esses aplicativos esse aplicativo do GeForce Now além de outras funcionalidades do NVIDIA Drive que a gente comentou antes a BYD não é uma marca que a gente conhece aqui no Brasil pelo menos eu nunca vi pelo que eu pesquisei é uma marca chinesa de veículos e aqui está dizendo que é fabricante líder mundial de veículos de nova energia que seriam talvez veículos elétricos então eles anunciaram que construiria seus neves na plataforma NVIDIA Drive Hyperion a partir do primeiro semestre de 2023 a Polestar que é outra fabricante de veículos também está usando NVIDIA Drive para sua arquitetura definida por software o próximo Polestar 3 equipado com o sistema On-A-Chip NVIDIA Drive Ónimo então esses veículos, essas montadoras estarão trazendo NVIDIA Drive e consequentemente também o GeForce Now aos seus carros aos seus aplicativos e sistemas dentro dos carros muito interessante e legal para caramba vamos ver se isso começa a se popularizar e também pode chegar aqui ao Brasil e aqui uma imagem interessante que a gente pode ver que tem duas telas lógico que isso aqui é ilustrativo do lado esquerdo jogando um jogo do lado direito outro jogo na frente mais uma tela central com o próprio GeForce Now aberto ali e ainda do lado direito no carona ainda temos mais uma tela e do lado esquerdo no banco do motorista temos o painel do motorista todo digital e com o sistema NVIDIA cara, muito legal muito interessante é óbvio que isso aqui se fosse um carro desse nível aqui seria um carro extremamente caro com a quantidade de tela e tecnologia que tem aqui é apenas ilustrativo mas bem interessante espero que vocês tenham gostado então trazendo aqui as novidades da NVIDIA da SES 2023 deixa o like, se inscreve tamo junto, valeu e até a próxima